Fala, galera! Tudo bem? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro. Eu gravo vídeo-aulas de todo o conteúdo da Física do Ensino Médio, os pré-vestibulares, além de dicas para os grandes vestibulares, resolução, tal, Enem, resolução primeira, segunda fase, Unicamp, FUVEST, Unesp, tudo isso aí pra vocês, tá bom? De Física do Ensino Médio e pré-vestibular. Além de gravar uma série de outros vídeos que eu coloco no conteúdo. Esse vídeozinho aqui, meu querido, é um vídeo que eu chamo de vídeo pra conteúdo extra. Por quê? Eu faço as aulas e aí, se eu for ficar colocando essas informações lá, fica muito cheia as aulas. As aulas ficam muito longas e não é isso que eu quero. O meu estilo de trabalho é meia-lousa, grava em Full HD pra você assistir ela inteira, aula particular aqui, ó, do Boarinho pra você, sacou? Para, volta, vai, veja quantas vezes você quiser. Depois eu, lá, eu mando um link pra você aqui. Esse aqui é o conteúdo extra da aula 13, então se você não assistiu a aula 13 ainda, tá aqui o link, como você já percebeu. Tá aqui o link pra aula 13. Você clica aqui, assiste a aula lá, depois você volta pra essa aula aqui. Aqui eu coloco um monte de coisa, gente. As experiências que eu fiz com umas lâmpadas, eu ia falar, umas pilhas, tá? Gerador de eletricidade. Associei em série, associei em paralelo, liguei a voltímetro, liguei a amperímetro, pra você ver como é que funciona. Liguei a pequenas lâmpadas, pra você ver o que é a associação real de resistores junto com geradores, essas coisas todas, tá bom? Então aqui, ó, aqui eu coloco um grupo de exercícios que eu resolvi pra você, dessa matéria. Clica lá, assista. Presta atenção na recomendação que eu faço. Clica lá, assista. Vai e volta, vai e volta. E aqui eu coloco essas coisas de conteúdo extra, tá? Essas outras coisas todas que estão aqui. Tudo bem, meu querido? Então é isso aí, ó, material pra você estudar, pra você estudar. Então, vai, ó, escolhe aí. Vai estudar. Tá bom, tá bom. Você ficou aqui de novo. Vamos colocar então, ó, vamos colocar um som alternativo, ó. Pô, bacana, hein? Ó. Bacana esse som, hein? Bacana, bacana esse som. Uma das minhas... Eu curto muito música, né? Uma coisa muito boa. É... Uma coisa que eu gostaria muito de saber é cantar, galera. Não sei cantar, não. Nossa senhora. Uma vez eu cantava no... Eu tava no coral da igreja lá que eu ia, mas também todo mundo tava lá podia cantar, né? Não era bem coral, não. Você tava lá cantando no meio do povo. Ah, vem aqui, pessoal. Eu cantava o pessoal lá, os jovens lá, colocar a canina. Aí eu cantando lá. Aí o cara que era regente lá, ele jogou pra mim e falou assim, ó. Escuta. Você tem certeza que você quer cantar aqui? Você não quer fazer leitura? Você não quer fazer leitura lá, não? Faz a leitura lá. Leitura de evangelho e tal. Primeira leitura. Segunda leitura. Você pode ir lá, meu. Bata o saquinho lá de ofertas lá. Deixa pro pessoal cantar aqui. Falou, tá sacanagem, Geraldo. Era o Geraldo, não, do cara. Pô, tá sacanagem, Geraldo. Fizou na bola comigo, cara. Mas é isso aí, ó. Eu queria cantar mesmo. Estudei um pouquinho de violão. Estudei um pouquinho de violino também. Estudei um pouquinho de violão. Queria saber cantar. Mas tá bom, tá bom. Ah, eu sei ensinar a física, mais ou menos, já tá bom, né? Cada um na sua e vamos ver o que vai dar. Ai, que lindo dia. Geraldo, fizou na bola comigo, cara. Mas é isso aí, galera. É o que fica da coisa que a gente lembra, hein? É isso aí, galera. Ó, estudar, hein? Conteúdo, dó. Conteúdo, dó. Pra você estudar, tá bom? Vai lá. Tchau, um abraço.